Na manhã de hoje, o Comitê de Enfrentamento a Arboviroses de Pico se reuniu para discutir ações preventivas e de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. Durante o encontro, foi acordada a realização de mutirões em bairros com maior incidência de casos de arboviroses em anos anteriores. Na manhã desta terça-feira, representantes de diversas secretarias e órgãos de vigilância e saúde se reuniram para debater ações de prevenção e combate ao mosquito da dengue em Picos no Comitê de Enfrentamento à Doença. Nosso objetivo neste momento é criar ações de prevenção, porque nós sabemos que em alguns estados está tendo casos de epidemia de dengue nesses municípios. Então, a gente não quer que aconteça em Picos, que já aconteça nos outros estados. Então, a gente está se reunindo para que faça as ações. O coordenador de vigilância epidemiológica no município, Robson Cleiviana, explica que num primeiro momento quatro bairros receberão as atividades. São eles, Parque de Exposição, Paroquial, Morada do Sol e Morrinhos. A gente vai fazer a parte de ação educativa. Todas as escolas municipais estão sendo mobilizadas para fazer uma semana de ação educativa com os alunos. Além disso, a gente vai visitar essas áreas, ver a área, a questão do lixo, a questão do meio ambiente em si e a orientação à população, porque a maioria dos focos, mais de 80% dos focos, estão dentro das residências. Então, a gente vai fazer a visita domiciliar nessas áreas e orientar a população para que não crie e não mantenha focos de dengue dentro de suas residências. Além de ações educativas, o mutirão de prevenção e combate à dengue em Picos vai contar com visitas domiciliares realizadas por agentes de endemias e a preparação dos profissionais da estratégia de saúde da família para atendimento de casos suspeitos da doença nas UBSs. Diariamente, os agentes de endemias estão nas localidades em busca de focos do mosquito. Nós contamos atualmente com 42 agentes e 4 supervisores. E nesse período, período chuvoso, os trabalhos são intensificados. É o trabalho de inspeções domiciliares e prediais. Em casos de sintoma, a unidade básica de saúde é a porta de entrada. Nós temos 36 equipes de saúde da família, onde, através dos médicos, enfermeiros, os ACS, toda a equipe, estão prontos para atender essa população, esses casos suspeitos. Se necessário, a coleta é realizada na vigilância epidemiológica. Do início do ano até hoje, a cidade modelo apresenta apenas dois casos suspeitos de dengue que estão sendo investigados e nenhuma morte. Hoje nós temos somente dois casos suspeitos que estamos aguardando exames laboratoriais que foram enviados para o LACEN, que é o laboratório de referência do Ministério da Saúde do Estado do Piauí, para que a gente possa confirmar ou descartar os casos. Nós estamos silenciados nesse momento, não temos nenhum caso confirmado.